A inspeção ambiental veicular é feita por duas empresas credenciadas pelo DETRAN. Cada uma das empresas tem capacidade para atender por hora cerca de 20 veículos de uma só vez, entre carros, motos e caminhões. Para conseguir a certificação ambiental do veículo, o motorista precisa pagar uma taxa estipulada em R$ 133,30. Dois postos de vistorias estão localizados na Avenida das Torres, um no sentido Centro-Bairro, no Coroado, e outro no sentido Bairro-Centro da Avenida das Torres, que fica no Parque 10. Esta empresa ainda disponibiliza um serviço de certificação no iShopping, que fica no bairro São José, zona leste de Manaus. A certificação ambiental veicular é obrigatória para os veículos fabricados antes de 2015. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho